Luiz, Marcos, Naldo e Osvaldo praticam os esportes. Basquetebol, voleibol e handball. Não necessariamente nessa ordem. Então, já vamos marcar aqui os nomes, né? Luiz, Marcos, Naldo e Osvaldo. Praticam. Aí vem os esportes, né? Já marca lá em cima. Futebol. Futebol, né? Basquetebol. Deixa eu botar de preto. Tá de preto ali. Voleibol. E handball. E handball. Não necessariamente nessa ordem. Manda bala aí. A idade de cada um deles é, vamos sublar, 18, 21, 29, 32. Também não necessariamente nessa ordem. Então, repara. Cada um faz uma coisa, né? Exatamente. Aí, ó. Luiz não é o mais novo. E não pratica futebol e nem fuleibol. O jogador... Opa, para tudo, né, Marcos? Exatamente. A Lurinda MPP, sabe o quê? A galera da família MPP já conhece. Associações. Associações. Família MPP. Tamo junto. Cara, o cara já olha a questão e já vê isso. Então, sabe por quê? Tem uma característica que a gente ensina. Tem uma cara. Essa característica aqui. Tem uma cara. Cada um faz uma coisa nessa ordem. Geralmente, né, nesse contexto, nesse tipo de questão, né, Renato? Geralmente é comparando pessoas com alguma coisa, né? Associações. Associações com alguma coisa. E aí, a gente monta a tabela, tá? A tabelinha. A tabelinha. Tem montado aí. A tabelinha. Show. Família MPP. Tamo junto. É uma família mesmo. Vamos lá. Aqui, ó. A gente sempre coloca os nomes. Luiz, Marcos, Naldo e Osvaldo. Vai ficar feio, né? Coloca... Pode colocar um. Vai ficar em cima de alguém. Tá aqui, ó. Luiz, Marcos, Naldo e Osvaldo. Pronto. Vai dar. Vai ficar muito junto, não, Renato? É, vai ficar junto, né? Faz assim, ó. Luiz, Marcos. Ponto em cima. Isso. Naldo e Osvaldo. Isso. Tá bom. Beleza. Obrigado. Show. Aí, aqui em cima, eu vou botar os lugares. Futebol, basquetebol, voleibol, handball. E as idades? 18, 21, 29, 32. Vamos que vamos. Cortou. 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 Tá maravilha. Maravilha, é isso, hein, né? Vamos lá. Aí, aqui, fechando a tabelinha, pra gente matar as questões, né? Maravilha, perfeito. Então, vamos lá. Assim, eu hoje em dia uso, colocar sim, não, mas como faz como, ok, x? É, mas é a mesma coisa. Tanto faz. Na PF, teve a solução da PF, a gente botou veia, eu botei veia F. Já tava lá. Vamos usar o sim. O sim, não. Vamos no sim, não. Ó, o sim é o S. E o não é o N. É isso? Tudo bem? Lembrando, antes de começar. Sempre que marcarmos o S, automaticamente, você vai ter que eliminar a linha e a coluna. E a coluna com não, porque se o cara faz aquilo, ele não faz outra coisa e mais ninguém faz. Nesse tipo de questão, não acumula, pessoal. Isso. Ficou claro isso? Então, toda vez que o Renato colocar o S, vai eliminar a linha e a coluna. Vai colocar o Nzinho. Beleza. Primeiro, Luiz não é o mais novo. Gente, se o Luiz não é o mais novo, ele não tem 18. E não pratica futebol nem voleibol. Então, Luiz, futebol é não, voleibol também é não. Botou o Nzinho ali. Beleza. Tem mais alguma coisa do Luiz? Não, né? Não, no princípio não. Então, vamos lá. O jogador de basquete tem 29 anos e é amigo do Luiz. Então, pessoal, de Luiz, né? Perdão. Então, significa o quê, Renato? Tem outras palavras pra tu marcar aí. Que o Luiz... Fala aí, fala tudo, perdão. Que o Luiz não pode ser o jogador de basquete. Não pode ser o jogador de basquete. E ele também não tem 29 anos. Olha pro Luiz, que lindo. Se ele não joga futebol, não joga basquete, não joga vôlei, ele joga... Handball. Começa a aparecer os buracos na tabela. Ó, uma linha inteira com não, o buraquinho que sobrou, tu mete sim. E automaticamente você vai eliminar a linha, a coluna, como o Marcão falou ainda agora. Não, na linha, não na coluna. Colocou o S, o S, elimina. Colocou o S, elimina. E ó, detalhe, é pra colocar não só aqui, tá? Não vai eliminar a idade. É só a parte da tabela que tá sendo mencionada. Do esporte. Do esporte. Segue o barco, né? Vamos pra próxima. Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. Vamos parar aí pra trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideiazinha. Vamos lá. Tem que saber, ó, as idades. 18, 21 e 29 e 32. A única que é diferença vai ter 8 anos é 21 e 29. É 21 e 29. Então o Naldo só pode ter o quê? 21. Ficou claro isso daí, pessoal? Tudo bem? Ficou claro? Ficou claro aí? Beleza? Por quê? 20 pra ter 8 anos a menos. Então o Naldo 21. Sim. Não na linha. E não na coluna. Não na coluna. E agora, ó, que lindo, ó, apareceu mais um sim aqui, hein? Sobrou. Bota fé? Bô, já mete bronca aí. Já mete aqui o sim, né, Marcão? Já vai tapando aí os buracos. Já vou, ó, se dá uma circulada pra chamar atenção. Não na linha, não na coluna. Agora não apareceu mais nada. Beleza. Então, dando continuidade. Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. O jogador de basquete. Então o Naldo não joga basquete. Então Naldo e basquete é? Não. Não apareceu mais nada. Beleza, né? Vamos lá. O melhor amigo de Naldo é o jogador de voleibol. Opa. Então significa que o Naldo não joga voleibol. Opa. Opa. Naldo joga o quê, galera? Futebol. Aí a gente bota o quê? Sim. Circula. Não na linha, não na coluna. E sim, bora. Bora pra próxima. Aí vamos lá. O melhor amigo de Naldo é o jogador de voleibol. Foi o que ocasionou aquilo ali. Agora vamos pra próxima. Então, ainda por partes. Marcos e o jogador de futebol são os dois mais jovens desse grupo. Beleza. Então vamos lá. O Marcos e o jogador de futebol são os dois mais jovens. Exatamente. Então as idades seriam o quê, Renato? 18 e 21. Já temos um cara com 21. Que é o Naldo. Logo, o Marcos tem o quê? 18. Marcos e 18 a gente bota o quê? Não na linha. Não na coluna. E aqui só pode ser o quê? Sim, também, né? Que é o que sobrou. Opa. E ainda tem mais uma informaçãozinha aí, né, Marcão? Vai ter que voltar lá. O jogador de basquete tem 29 anos. Show. Não é isso? Exatamente. Quem é o jogador de... Quem tem 29 anos? Esse cara? É o Osvaldo. O Osvaldo é o jogador de... Basquete. Sim, pra ele. Não na linha. Não na coluna. Aqui só pode ser o quê, PC Bonito? Sim. Morreu. Tabelinha pronta, linda, perfeita. Aí, pessoal, qual é a ideia da tabela? É facilitar a nossa vida. Qualquer informação agora, a gente vai olhar nessa tabelinha. Não é isso? Exatamente. Só que essa questãozinha, ela foi bem interessante, né? Foi, porque tem que usar a tabela, né? Tá voado. Esse cara não sabe. Vai juntar associações lógicas com a tabela verdade. No final. Isso, vamos lá. Então, vamos meter... Branca, vamos que vamos. Vamos lá. Letra A. Tu marca aí. Tu leu, aí eu falo pra você. Isso, vamos lá. Marcos tem 21 anos. Marcos tem 21 anos. Falso. Ele tem 18. Ou pratica handball. Falso também. Porque ele não pratica futebol. Só que aqui é o conectivo O, né, Renato? Isso que vocês... Isso que a galera tem que tomar atenção. Prestar atenção, né, Marcos? Sim, sim. Porque botou qualquer conectivo que não seja o E, tem que usar a tabuada. Exatamente. Então, vamos lá. Falso com falso no O. O que diz a tabuada do O? Tu do F. Dá F. Então, falso com falso vai dar o quê, Renato? Falsão, né? Vai dar falso. Então, essa não é a minha resposta. Então, ele trata eliminado. Show. Naldo e Osvaldo não são irmãos? Naldo e Osvaldo. Vamos lá. O Naldo é irmão do jogador de basquete. Eles são irmãos. Eles são irmãos. Então, é falso. Correto? De novo aqui, o O. Luís tem 29 anos. Isso também é falso. Falso. Então, já trocamos essa ideia. Falso com falso no O vai dar falso. Falso. Vamos embora, né? Para a próxima. C. Embora o choro e vai embora, Renato. Vamos embora para cima. Luís pratica handball? Verdadeiro. E mudou o conectivo, né? Tem 21 anos. Falso. Tá fora. Então, a letra C, ela tá fora. Também tá fora. Por quê? Vamos para a próxima. No E só é verdadeiro. Quando tudo é verdadeiro. Correto, gente? Vamos para a próxima. DIA. Depois você dá o pause aí. Você pode voltar aqui. Dá um jeito aí para você pegar. Senão, vai ficar disponível o vídeo e aí você assiste, tá? Vamos para a próxima. Letra DIA. Vamos lá. Osvaldo pratica basquetebol? Verdadeiro. Verdadeiro. E. Naldo pratica vôleibol. Falso. Verdadeiro com falso no E. Dá falso. Só pode ser a letra E. Né? Marra lá na prova, por favor, pelo amor de Deus. Não é A, não é B, não é C, não é D, né? Marcon vai fazer o quê? Marcar o B da vitória na E. Vamos lá.